No Brasil Central, a gente observa algumas instabilidades, mas essa chuva que a gente vê no mapa, ela não é significativa. Os volumes que essa chuva vai trazer não passam aí dos 20 milímetros, isso que a gente está falando no intervalo de 5 dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar esses dados destes mapas. Observando agora o mapa de temperatura, a gente tem máximas acima dos 37, 38 graus em grande parte do Brasil Central. E esse é o grande problema que a gente vem alertando para essa safra. Mesmo que chova, o calor excessivo vai fazer essa umidade do solo evaporar.